É, vamos lá. Estou com um pouco de medo, confesso. Confesso que estou com medo. Ai, meu Deus, eu tenho que andar? Não, eu não quero andar. Ai, o que tá acontecendo? Rapaz, eu tenho que andar? O que tá acontecendo? Me deixaram no banheiro que não tem espelho. É, ai. Oi, Geraldo, e aí? Mano, eu não tô conseguindo andar, como que eu faço? Ah, deu-se uma pessoa ali, que porra é essa? É. Eu só consigo ir pra frente? Assine o termo de responsabilidade? Que responsabilidade? Eu não sei de nada. Eu não vou, não vou. Não, 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 não. Não, eu não quero. Ai, meu Deus, será que vai vazar o nome do meu computador? Me Na Co É isso? Como que eu faço? É enter? Como que... Ah, é enter aqui. Primeiro, tá. É, peraí, deixa eu aumentar o volume do jogo aqui. Eu insiro os cartuchos de forma aleatória. Ah, que bom. Meu Deus, ele vai me dar uma doze na cara. Espingarda. Atirar em si mesmo com a munição de festinho faz com que o dealer perca o próximo turco. Mas como que eu vou saber que é de festinho? Como que eu vou saber que é de festinho? Ele não me mataria de primeira, né? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, não. Ok. Ai. Tá, de novo eu. Agora eu vou matar ele. É só isso, jogo? Ah. Olha só. Veja bem. É sorte de precipitar. Não, não. Não. Agora eu fiz dele. Não, não. Puta que merda. Três munições reais e duas de festinho, tá? Não, não, não. Eles entram na câmera da arma. O quê? Foi muito rápido. Eu não vi. Não, gente. Ai, sou eu? Tá. Atirar em si mesmo. Puxa. Ai, minha baida. É, tá. Ele. Eu vou atirar nele. Porque ele atirou com o de festinho. Por último. Eu vou atirar nele. Big Mind. Vai em minato. Isso deve... É o quê? O cartucho vermelho é verdade e o cinza é falso. Entendi. Sabe muito, mano. Xablau. Acredita na alienígena. Que nós é... Nós é lasqueira. Dois itens cada. Mais itens antes de cada recarga de arma. Tá. O que é isso? É... Eu... Eu tenho uma... Como que... O que eu faço com isso? O que é isso? Quatro. Ai, meu Deus. É uma munição real. Meu de festinho. O resto é fake. É isso? Ai, meu Deus. Ele vai... Ele vai atirar nele? Ele vai atirar em mim? Ah, não. Serra de mão. Espingarda causa dois de dano. Puxa o carregador da espingarda. Ejeta o cartucho atual. Não entendi. Mas é... Tô com medo. Ai, minha mãe. Dá... Dá dois de dano. Ele também tem esse item. Ai, ai. Será que eu... Não, eu não vou usar de primeira. Eu vou... Tá aleatório, né? Caso de uma... Hoje é meu libertário. Parabéns, Caso de uma... Um beijo enorme pra você. A latinha. Como assim? Toma a latinha. Ai, peraí. Ai, eu não tenho como tomar. A latinha. Eu não... Ai, meu Deus. Meu Deus. É... Foi bala de verdade. É... Opa. Ih, o que é isso? God! Não, não, não. Volta! Duas reais e duas de festim. Tá. Tá bom. A lupa é boa. Tá, eu vou tomar. Puxa o carregador da espingarda e jeta o cartucho atual. Tá. Preciso tomar. Ai, eu tirei uma de festim. Puta merda! Vocês me lascaram. O que que é isso? Verifica o cartucho atual na câmera da arma. Tá, eu quero ver. É festim? É festim? Tá. Então, eu vou em mim. Aí, eu vou de novo. E eu bato nele. É de verdade? Foi de verdade. Mano, eu tô muito cagada. Eu vou... Eu vou trocar de calça ali, gente. Eita. Eita. Eita, eita, eita. Que ele ficou pistola, mano. Ele ficou pistola. Ele tá até fumando. Rapaz. Ele fumou e... Quê? Não, não, não. Não da puta merda. Filha da mãe. Não gostou, hein? Não gostou, hein? Tá, eu tenho mais um desse. Agora eu vou usar. Olha, nossa. Agora nós estamos bem, hein? Vou usar três, tá? Ok. Cigarro que eu recupero... Ah, não, não, não. Meu Deus. Tá. Eu vou usar o Paranauê, mano. E aí, eu vou na dele. Tome, receba. Receba, meu amigo. O que é isso? Não, não. O que porra é essa? Ah, tá tirando. De onde você tirou esse bagulho do cu? Da onde que ele tirou esse cigarro? Ah, não pode ser. Ah. Ai. Bem feito. Bem feito. Ah, eu não posso usar nada. Não. Eu acho que eu morri. Então, cuidado, tá? Ô, eu tô ficando pistola com esse rapaz. Tem só mais uma, né? Eu tô ficando pistola. Aí, ó. A algema, beleza. E a lupa. Eu vou usar... Eu vou usar a algema. Três munição, beleza. Eu vou... Eu vou... Eu quero ver o que que tem aí. Tá, é de festinho. É de festinho. Tá. Então, eu vou atirar em mim. Posquei. Atirei em mim. Aí, eu vou usar o gema nele. Tome, receba. Receba isso. Muito bom. Amigo. Você é amigo. Uhum. E tome. Ah! Eu não acredito. Eu fiz tudo isso pra... Não, mas ainda... Passou a vez dele, né? Passou a vez dele. Tá. Perfeito. Peraí. Perfeito. Vai. Tome. Tá. Ele ainda tá algemado? Não. Não, 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 não. Não, filho da puta. Ai. Ai, eu devia ter usado o bagulho. Puxa vida. Agora já era, eu morri. É, já era. Tem sorte que te deixaram uma carga. Ai, que bom. Obrigada. Levante-se. A noite é uma criança. Ai, que bom. Tinha que ter cortado, sim. Se eu tivesse cortado, ia ser bom. Tá. Ok. A gente vai de novo lá. Aqui. Ó, mas eu tô big mind, hein? Fica esperto comigo, cara de bolacha. E a segunda. O cara, o cara tem uma carinha de bolacha, não é mesmo? Ó, é cigarro. Tá, ok. Uma munição, ok. Ó, ele tem dois negócios de cortar. Não achei justo. Ai, ai. Eu vou atirar em mim mesmo. Ah, 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 ah Osquei, osquei. É, eu vou querer o meu bagulho de volta. Vou dar um birubiru aqui. Me dê, me indê, papai. Me indê. Será que eu prendo ele? Eu tenho duas algemas, né? Eu tenho que usar. Vai, tome. Dá-lhe, receba. Receba, meu amigo. Receba. Será que eu... O personagem tá loucão de substâncias ilícitas. Tá até jogando roleta russa com... Será que sou eu? Olha. Olha. Tinha duas munições de verdade, né? Tinha duas munições. Será assim? É... Eu vou bater nele de novo, né? Ele não pode jogar. Tá, ok. Ai, minha baile. O que que isso faz mesmo? Ah, tá. Ih, mano. Eu acho que esse computador aí sabe muito, hein? Agora eu me lasquei. Vou perder duas vidas. Ai. É, sabia. Difícil, né? Difícil combater o... O... O Lorde aqui. Mano, é... Dá caixinha aí. Reseta essa porra. Isso. Aqui. E tá. Ok. Beleza, mano. Uh! Agora estamos brincando. Ok. Tá, vai. Prende o rapaz. Ok. É... Eu vou usar... Eu vou usar isso nas duas. Porque eu tenho duas. E aí, se eu não conseguir, ele vai me matar. Então... Ó, foi ok. E aí, eu vou tentar mais uma vez. Só que aí, nessa, eu não preciso usar duas. Só um já é o suficiente pra matar ele, né? É... Tá, vamos. Dá-lhe? Dá-lhe? Eu venci esse segundo? Venceu! Ah, não creio. Ó, o cara ficou pistola, hein? O cara ficou pistola. Dá-lhe para não tomar, lhe. Exato. GG, mano. Chega de desfibrilador. Chega de transfusão de sangue. Aham. Agora eu e você estamos dançando entre a vida e a morte. Diga mais. Diga mais. Que porra é essa? O que que é isso? O que que é isso? Ai, ai, ai. Ai, ai. Não tô entendendo. Não tem item. Ah, tem item. Quatro itens cada. Ok. 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 Caralho, só isso? Tá. Ih. Você sabe o que fazer? Tem. Ele... Ah, ele tem um negócio aqui. Tá, tá. Vamos de... Eu tô na vontade, que eu posso colocar ele no cabresto aí, no negócio mais vezes, tá? É, eu vou bater nele. Dale. Dale, dale, dale. Eu não tenho negócio de dois. Dale, dale. Tá, e agora? Eu dou nele de novo? É, eu não posso mais colocar o gema nele. Tá. Ai, droga. Tá, soltou. E agora é a vez dele, né? Ah, ele vai de novo. Desgrama. Aqui, só me veio um gema, mano. Por que que fazer isso daqui mesmo? Tá. Opa! Tá, coloca aí. É... Ai, minha vaida. Eu vou... Pra variar, prender ele. Obrigada pelo pete. Puxa o carregador desse. Tem galera já do cartucho atual. Não, eu não quero agitar. Eu quero bater nele. Tome. Tá. Não bom. Não dá de novo. Tá, ele tá zoado. Hum... Tá, vamos beber. Aí, ok. Aí eu consigo usar mais uma vez. Ai, não creio. Vai sobrar tudo pra mim. Ai, agora já era. Puxa vida. Ai, daí ele... Ai, não. Ai. Ó, ele tirou uma de verdade. Ai. Não gostou, ai. Nem as mais. Muito interessante. Ah, que bom. Oi, PJ. E aí? Como que você tá? Tudo bom? Tudo bonzinho? Obrigada pelo pet pet. Ele é doido? Mano. Ai. 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 Ai, minha voida. Ai, minha voida. Solta. Me solta. Isso. Me solta, desgrama. Cacete. Vai. Você, você. Dale. Dale. Eu não tenho como aumentar o dano dele. Então... Eu vou ver o que que tá tendo aí. Oh! Muito bueno. Muito bueno. Vai. Dale. Tá. Tirou mais um. Eu ainda tenho um cigarro. Eu tenho um cigarro. Oi, JTD. Como que você tá? Tudo bom? Tudo suave? Uh! Agora eu tô ganhando vantagem. Beleza. Beleza. Tá. Ok. Três e dois. Três e dois. Eu tô tensa. Eu tô tensa, gente. Agora tu pode ganhar? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Ele tem dois. Ele tem três bagulhos, mano. Eu acho que eu vou dar uma tragada aqui, hein. Eu vou dar uma tragadinha. Me perdoem. Eu acho que eu vou soltar essa bala. Ludmix? E aí, Ludmix? Como você tá? Suave? Eita, puta merda. Puta merda. Puta esquerda. É, tá. Vamos. Que a gente ainda vai ter mais uma. Droga. Perdi uma bala. Tá. Ai, será que é uma boa? Bom, é tudo ou nada, né? É, não, 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 não utilizem birubiro, gente. Vocês estão proibidos. Tá, eu ainda tenho mais uma algema e mais um cortador. Eu ainda tenho mais uma algema e um cortador. Vamos, é, é isso, né? Podemos. Ah, só tem mais uma bala. Não, não tem nenhuma. Ele é burro? Eu soltei uma. Tem uma? Ah, tem, tinha uma. É, tinha uma. Tudo bem. Droga. Pede mãe. Pede mãe. Acabou? Acabou, acho que acabou agora. É, acabou. Beleza. É, mais uma algema. Mais um birubiro. Uma aqui. Eita, mais uma algema. Ok. Boa tarde, Fabinho. E aí, como que você tá? Tudo bom? Olha, agora, agora é minha vantagem, hein? Agora é minha vantagem. Beleza. É, eu vou tomar, eu vou birubiros. Birubiros. Isso, birubiro. Aí eu acho que eu vou de birubiro mais uma vez, porque essa é a última, né? Essa é a última, é bom, está birubirosada. É, eu vou trancar ele. Tome. Tome. Isso. É, bom. Eu vou usar o que eu tenho, né? Eu vou usar o que eu tenho, boa. Aí eu corto o cano. E já dou dois nele. Nesse, eu tenho certeza do que vai acontecer. Mano, ele tá com vários cortadores de cano lá. Eu tô lascada. A hora que ele se soltar. Tô bem em você? Tô bem. Tô suave. Tô de buena. Ah, soltou? Não. Cadê? Tudo pronto? Não sei. Eu não sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Ele morreu? Eu ganhei? Eu venci? Melhor de três? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que é isso? Eu vou ganhar dinheiro? É barra de ouro que vale mais do que dinheiro? Como eu abro? Abre. Meu Deus. Eu sou uma alienígena rica. Eu tenho bufunfas. Agora, como que eu saio daqui viva? Eu ganhei a arpa também, além de tudo. 70k. Rica! Viva! E rica, mano. Parabéns, Pinaco. Tiros disparados. 21k. Cartuchos rejeitados. 42k. Porta chutada. 4k. Cigal... 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 4k. 4k. ML de cerveja bebido. 990k. Nossa, quase um litro, hein, mano? Quase um litro de cerveja bebida. É... E 63k. 63,5 mil dinheiros. Ok.